Números capítulo 23 Então Balaão disse a Balaque, Edifica-me aqui sete altares, e prepara-me aqui sete novilhos e sete carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto. E encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, Preparei sete altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, Torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas, Então proferiu a sua parábola e disse, De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do oriente, dizendo, Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balão, Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse, Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse, Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou sete altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque, Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, Torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele, e disse-lhe, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse, Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão, Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, Não te falei eu, dizendo, Tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão, Ora vem, e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali moa maldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque, Edifica-me aqui sete altares e prepara-me aqui sete novilhos e sete carneiros. Balaque, pois, fez como disser a Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaque, pois, fez como disser a Balaão.